Estou com a minha esposa aqui no monte de oração, nós vamos orar por todos os pedidos, pelos nomes que foram deixados, mas antes nós temos um salmo poderoso, irmão, está passando por luta, declare esse salmo, cante esse salmo a Deus, amém? Amém, Jesus. Para quem crê. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Bendita o teu nome, Pai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. É, Deus, eu creio, meu Deus. Oh, Deus. Cobre os teus filhos, Pai, com as tuas asas, com as tuas pernas, Pai. E debaixo das tuas asas, os teus filhos estarão seguros. A minha vida estará segura debaixo das tuas asas, Senhor. Amém, Jesus. É verdade, meu Deus. Oh, Pai, porque a sua verdade é escudo e broquel. Glória a Deus. Glória a Deus, Pai. Seja o escudo do teu povo, Senhor. Amém, Jesus. Seja a verdade dos teus filhos, ó Deus. Aleluia, Senhor. Porque não temerás, Pai, espanto noturno. Eu não temerei o espanto noturno, Senhor. Não temerás, Senhor. Eu não temerei, meu Deus. E nem a seta que voe de dia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Bendito os teus filhos. Oh, Deus poderoso. Nem a peste que ande na escuridão. É, Deus. Nem a mortandade que assole o meio-dia. Sim, meu Deus. Sim, meu Pai. Livra os teus filhos, meu Deus, de todo o mal, Pai. De todo o mal, meu Deus. De toda a escuridão, Pai. Da seta que voe de dia. Sim, meu Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome. Mil cairão ao teu lado. Oh, Deus. E dez mil à tua direita. Mas nós não seremos atingidos. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória, Senhor. Somente com nossos olhos nós veremos e contemplará. A recompensa. A recompensa dos maus que tentam assolar nossa vida. Aqueles que armam armadilhas no nosso caminho. É verdade. Nós vamos só olhar com nossos olhos e vamos contemplar. Sim, sim. Por quê? Só tu, ó Senhor. Sal, Senhor. É o meu refúgio. Oh, Altíssimo. É a tua habitação. Aleluia, Senhor. O Senhor é a minha habitação. O Senhor é a tua habitação. Confia no Senhor. Confia nesta palavra. Coloca tuas lutas nesta palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nenhum mal te sucederá. Amém. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Nem praga alguma. Glória a Deus. Porque aos teus anjos o Senhor dará ordem. Para te guardar em todos os teus caminhos. É te sustentarão nas tuas mãos. Para que não tropece. Com teus pés em pedra. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pisarás o leão. E a áspede, a cobra, a serpente venenosa. Sim. Pois, tão interessidamente. Me amou. Ele me invocará e eu lhe responderei. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos invocar hoje aqui, meu Deus. Cada pedido que for deixado aqui. Abundância. Invocar o Deus vivo. O Deus que age. E lhe mostrarei. A minha salvação. Quem recebe. Quem recebe. Eu creio. Eu recebo. Glória a Deus.